A Casa Grande é referência em tapetes em Sorocaba e região, pela variedade de estampas, modelos, texturas e tamanhos, além de contar com uma linha personalizável que atende a todos os projetos interiores. E para compor o seu ambiente, ainda oferece opções de cortinas, persianas e papéis de parede, tudo através do atendimento especializado em sua casa para adequar o que há de melhor e novo em seus ambientes. Casa Grande Tapetes e Cortinas, a sua loja é especializada em tapetes. Avenida Barão de Tatuí, 2011, telefone 33464193.